A Justiça do Distrito Federal anula a posse de Jorge Viana na presidência da Apex. Saiba o que determinou o afastamento do ex-governador do Acre na reportagem de Yasmin Costa. A decisão da juíza Diana Vanderlei da 5ª Vara Federal Cível do Distrito Federal declara anula a posse do presidente da Apex, Jorge Viana. O afastamento de Jorge Viana foi determinado porque o presidente da Apex não comprovou saber falar inglês, que é uma das exigências para ocupar esse cargo. O pedido à Justiça foi feito pelo senador Flávio Bolsonaro, que acusa o que? Jorge Viana de ter alterado o estatuto da Apex para se beneficiar, para que a fluência da língua inglesa não fosse mais exigida. Na decisão, a juíza afirmou o seguinte, que a fluência no idioma é para atender a fluência de conversação em negócios, que é um dos principais objetivos da Apex Brasil. Em março deste ano, o Conselho Deliberativo da agência da Apex aprovou uma resolução e essa resolução alterava o estatuto do órgão para revogar essa parte da exigência de fluência em inglês para o posto de presidente do órgão. E essa mudança também foi derrubada pela magistrada aqui do Distrito Federal, que ainda disse o seguinte, que fica caracterizado o nítido desvio de finalidade do ato administrativo por dois motivos. Ela explica, primeiro, por ir contra os objetivos específicos da agência, e um segundo ponto apontado ali pela magistrada é porque beneficia o autor da referida proposta, no caso, Jorge Viana. A juíza Diana Vanderlei deu um prazo até o dia 6 de julho para que Jorge Viana apresente documentos que comprovem que ele tem a fluência no inglês. Caso Jorge Viana não consiga comprovar essa fluência no idioma, a magistrada, ela determina o afastamento imediato dele do cargo. E na decisão, a juíza Diana Vanderlei, ela lembra um caso de 2019, quando o então indicado à presidência da Apex pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, na época, o indicado era Alexandro Carreiro, ele não possuía domínio na língua inglesa e teve que ser desligado do cargo. Jorge Viana, ele foi nomeado para a presidência da Apex Brasil em janeiro deste ano, ele é ex-prefeito de Rio Branco, foi governador do Acre por dois mandatos e também foi senador pelo mesmo estado, em 2011. A decisão da Justiça do DF é eliminar e a Advocacia-Geral da União confirmou que vai recorrer. De Brasília, Yasmin Costa. Roberto Mota, quero começar te ouvindo a respeito dessa movimentação agora da Justiça, que não quer que Jorge Viana siga como presidente da Apex, anula a posse de Jorge Viana como comandante dessa agência, foi uma ação que foi apresentada pelo senador Flávio Bolsonaro, e aí a gente tem duas questões importantes que a Yasmin trouxe para a gente em detalhes. Uma questão legal, estatutária, que fala sobre a exigência para o cargo de se falar o inglês, e uma questão que envolve até a flexibilidade do gestor no cargo, já que é uma agência que trata de promoção de exportações brasileiras. Logo, o inglês, sendo uma linguagem usada universalmente, seria importante esse domínio da língua para que ele, sem depender muito de assessores, possa tocar essas negociações. Não que seja impossível que isso pudesse ser mediado. Queria te ouvir a respeito dessa discussão. Qual a sua opinião? Seu microfone, por favor. Mota, dá uma olhadinha, por gentileza. Lívia, desculpe. Tranquilo. Chama atenção esse fato, né? Chamou atenção quando ele foi nomeado, e ficou a informação pública que ele não falava inglês, e que interessante, né? Uma pessoa que foi prefeito, senador e governador, não fala inglês no mundo de hoje. Eu acho que a juíza cumpriu com o seu dever, porque essa não é uma exigência da justiça. Essa é uma exigência do cargo. É um cargo no Estado brasileiro. Isso evita constrangimento. Talvez tenha sido até bom para o candidato. Imagine que poderia acontecer ele ir a um encontro internacional, ficar numa sala sem poder contar com o seu intérprete, ter pessoas de outras nacionalidades e não conseguir se comunicar. tipo uma cena parecida com a qual a gente viu agora o encontro do G7. Agora, Dora Kramer, quero te ouvir também. A gente está falando de Jorge Viana, ex-governador do Acre, um político de muita confiança e de muita experiência do governo Lula, né? Historicamente, não só nesse momento. A AGU vai recorrer dessa decisão da justiça. Há possibilidades de mudança no estatuto para que a exigência da língua inglesa não seja um princípio para que ele permaneça no cargo. A gente vai acompanhar todas essas movimentações. Eu até mencionei a possibilidade. Hoje, um gestor é tão bem assessorado, né? Tantas pessoas ficam ao redor dele. Você acredita, para além dessa questão jurídica, que o falar em inglês seria primordial, nesse caso, para que Jorge Viana permaneça na Apex? Você diz assim, ele poderia até contar com o tradutor, né? Mas a questão... Pois é, não é essa, né? Bom, se bem que ele tem um pouquinho mais de 40 dias agora para adquirir fluência em inglês, né? Se até 6 de julho ele comprovar essa fluência, está ok. Mas o problema não é esse. O problema não é nem o Jorge Viana. O Jorge Viana é uma pessoa, conheço bem, altamente qualificada. Mas por que colocar ele num cargo onde tem a exigência de falar inglês? O grave aí é a mudança de estatuto para beneficiar especificamente uma pessoa. Isso fere, no mínimo, o princípio da impessoalidade que é exigido na administração pública para o exercício de funções públicas. Então, a questão é essa, né? Para que é o homem errado, na hora errada, no lugar errado? Para que botar o Jorge Viana, uma coisa tão simples? Pega alguém que fala inglês, que tem afluência. Não, vai tudo para uma via torta. Vamos aqui mudar a regra, mudar o estatuto, que aí fica tudo bem. Aí não dá, né? Aí, no caso, não tem como não dizer que a juíza está certa.